Hoje é dia de Deus entregar situações aí, vitórias nas suas mãos, que estão há muito tempo. Se você se levantar, é hoje. Hoje, todos que estão aqui saberão que não é por espada e por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ei, a batalha é do Senhor, não é pelos meios que você acha que Deus vai te dar vitória, não é por espada e lança, é pelo poder do Senhor. Porque a batalha é dEle, levante-se e creia que a batalha é do Senhor, quem vai te dar vitória é Deus. Levante-se em frente, para de tolerar. Você tem o que tolera. Coloca um ponto final nisso hoje, porque Deus está encorajando você a enfrentar e viver o seu milagre. Você vai ver esse inimigo no chão, esse gigante, esse problema que é um gigante no chão. Ele vai tombar. Você vai pisar nesse inimigo. Você vai cortar a cabeça dele. Ele vai cair com a cara no chão. Enfrenta. O que é 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 o que